Eita! Não, não gravou, meu caramba. Tá bugado o bagulho. Gravelinho. É do seu, mano. Ah, ele tá aí. 1, 2, 3... Não pega o bagulho maior. Não pega o bagulho maior. Não pega o bagulho maior. Bugou o bagulho, mano. Sai do aplicativo e entra de mão. Ai, meu Deus do céu. Só que eu posso mexer no ar. E nem ia ler no celular ainda. Só falou, né? Você falou, mano. O bagulho ouviu? Agora vai, mano. Coitado. Cadê o Pima? Coitado. Coitado. Não, não, não. Não, não. Vai pagar o melóio. Não, é lógico que é o Bernan que me pára. Não, é lógico. Tem que ter o bagulho. Mas é lógico. Mas eu vou fazer o bagulho. Tem que ter o bagulho. Vai, vai pra pra frente e tudo-